Iafal, município Manufari, Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, realiza seminário com a Barraça e Produção, Railaran. Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, realiza terça-feira, e o município Manufari, seminário com a Barraça e Produção, Railaran, o objetivo é que a dependência estadunidense para o produto importado será. Representante do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, durante o Timor-Leste, a lei de balanço e atividades de exportação e importação, também o governo, o serviço e a mutua com a autoridade roto-roto, cria condição para a produção Railaran. Ele contribui para a economia raiz e indústria. Parte das políticas de BNR, o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, mostrou a parte da Ida e do Itabu-Governo, a parte da Ida e do Itabu-Governo de Badeira, o ensaio, a parte da Ida e do Itabu-Governo de Badeira, e a parte da Ida e do Itabu-Governo de Badeira, e a parte da Ida e do Itabu-Governo de Badeira, representante da autoridade do município Manufari, Filmino Tilman afirma, parte da autoridade da Fátima Mútua, Grupo Agricultura Cira, continua a implementar a política com a Barraça e Produção, Railaran. O município Manufari, a Universidade de São Servicio Agricultura, que é a desenvolvedor da Fátima, a parte da U appointments, que é a estrutura do Instituto de Badeira, que é a distribuição distribui a vida, a produção agricultura e a construção. E o Fátima Nessan, habitante em Zelina Borges, Ateten, de Rússia Seminar Unei, Belhacbit, Conhecimento e Agricultura Siranean, não há menos dependência para o produto e importação de Sira. Entretanto, participe ao Seminar Unei, Membro-Governo, Comissão Ziguei, Parlamento Nacional, Liderança Comunitária, Autoridade de Segurança, Comunidade no Grupo Agricultura Sira, Rússia Fátima Berlí, no Anaterbora. René Silva, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação para o comentário, não faça tudo para a mídia social Sira Selec.